Olha pessoal, em relação às eleições de Campina Grande, o PT já aprovou no seu Diretório Municipal o apoio à candidatura do deputado Inácio Falcão do PCdoB. O companheiro Márcio Caniello, que foi presidente do Diretório Municipal, que era pré-candidato a prefeito pelo PT, apresentou um recurso à Direção Nacional do PT, levando em consideração que a Direção Nacional orienta que nas cidades com retransmissão de guia eleitoral que o PT tenha candidato a prefeito. Então a Direção Nacional está aguardando ainda o desenrolar dessa composição para julgar esse recurso, porque a expectativa é muito grande em relação ao João Pessoa. Nós aguardamos o apoio do PCdoB aqui na capital, o apoio à candidatura de Anísio Maia, que é uma candidatura consolidada, resolvida, com prego batido e ponta virada, tanto no PT de João Pessoa, como no PT estadual, como no PT nacional. O que nós entendemos que é importante a unidade do campo político, chamado democrático e popular nessas eleições. Se não for possível agora no primeiro turno, que seja no segundo turno. Desde o ano passado, que eu venho defendendo a unidade do campo democrático e popular, PT, PSB, PCdoB, PSOL, a rede, que esses partidos pudessem se compor com a eleição no primeiro turno em João Pessoa. Se isso não for possível, pelo andar da carruagem não vai ser possível, que seja pelo menos no segundo turno. Nós devemos focar nos nossos adversários, entender quais são os nossos adversários e construir um projeto comum para a cidade de João Pessoa. A candidatura de Anísio está resolvida, é prego batido e ponta virada. Vamos agora construir essa candidatura juntamente com o PCdoB, que vamos estar junto em Campina Grande, querendo estar junto também em João Pessoa, dos nossos camaradas do PCdoB. Então é isso, vamos estar juntos, construindo um projeto comum de unidade desse campo, que se não for possível no primeiro turno, que seja pelo menos no segundo turno.